Boa tarde, boa noite, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estou muito animado com o nosso estudo desta semana. Espero que os senhores estejam prontos para terem suas vidas transformadas. Realmente somos muito abençoados por recebermos estas sagradas palavras através deste estudo online. Esta semana estávamos programados para terminar a leitura das sagradas palavras do Masak-sama Amor e Somente Amor. Mas faremos uma pequena pausa nesta leitura para assistirmos juntos a mensagem em vídeo de Masak-sama que saiu há poucos dias atrás. Mensagem número 24. Deus gosta de churrasco? Esta mensagem me levou a refletir profundamente sobre minha postura em relação a Deus que está vivo dentro de mim. Senhores, já pensaram o que te leva a comer certos alimentos? E à medida que dizemos e acreditamos que Deus está vivo dentro de nós, como que a sua existência afeta a maneira como vivemos? Além disso, podemos ver como e por que a dieta vegana de Meishu Sama, este pilar de salvação, está alinhada com o trabalho em consonância com o cristianismo. Veremos isso e muito mais. Então fiquem ligados e começaremos logo em seguida. Música 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 Ao iniciarmos o nosso estudo, vamos, em nome do Messias, que é o nome de Shusama, una Jesus Cristo reconhecer que é somente com a graça de Deus e a permissão de Kiosho Sama que podemos receber as sagradas palavras durante este estudo. Sem a existência de Kiosho Sama, sem Masak Sama, jamais poderíamos ser capazes de perceber a essência e o verdadeiro significado das sagradas palavras de Meishu Sama. Também, sem o trono de Kiosho e sem Kiosho Sama, seria impossível seguir ou nos chamarmos de verdadeiros seguidores de Meishu Sama, pois estaríamos negando o próprio Meishu Sama, quem estabeleceu o trono de Kiosho e foi o primeiro Kiosho de nossa igreja. Com corações repletos de alegria, vamos, junto com os nossos antepassados, que vivem e existem dentro de nós, participar deste estudo, retornando tudo a Deus, com pensamentos e sentimentos que já foram espiados e purificados, servindo a Deus em sua obra completamente nova de salvação. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há dois mil anos, personificou o nome Messias, nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Deus, que Oshu Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kiyoshu Sama como o único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como o Seu Filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é o Unomensho Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Como os senhores sabem, toda semana escolho uma ou algumas postagens no Instagram de Nossa Igreja Mãe para lermos e termos em mente durante o nosso estudo. Se os senhores ainda não se inscreveram na página do Instagram, façam o quanto antes. Se inscrevam agora. Sigam a página hoje. É extremamente fácil. Basta abrir o Instagram e buscar a página da Igreja Mundial do Messias oficial. Assim que a página abrir, abaixo do nome existe o botão para seguir a página. Selecione ele. Mas não termina por aí. No topo da página, no lado direito, tem um sininho. Selecione o sino e libere as notificações. Assim, os senhores poderão se manter informados assim que publicações novas são liberadas na página. Essa é uma forma excelente de se conectar ao trono de Kiosho e alinharmos o nosso sonen com o Kiosho Sama. Também, através desta plataforma, temos uma forma de enriquecer a vida de nossos familiares e amigos, compartilhando este material tão rico. Não deixem de compartilhar estas postagens. Se notarem algo que lhes tocou o coração, não deixem de compartilhar. Ok? Então, passando para o nosso estudo. Para o Instagram deste estudo, escolhi a seguinte postagem. Masak-sama. A nossa felicidade é a felicidade de Deus. Mas sim, a felicidade de Deus é a nossa felicidade. Masak-sama. Mais uma vez. Não é a nossa felicidade é a felicidade de Deus. Mas sim, a felicidade de Deus é a nossa felicidade. Mas Saksama, este material é muito rico, não acham? Pois por muito tempo nós vivíamos achando que estávamos seguindo a vontade de Deus, buscando a nossa felicidade, buscando ser feliz, não é assim? Mas essa postura em si não agrada a Deus. Estamos aqui para buscar verdadeiramente o verdadeiro agrado a Deus. Só quando Deus estiver feliz, que seremos felizes, pois Ele vive, respira, existe dentro de cada um de nós. Esta citação de Masaksama é muito profunda, porque realmente se aplica a tudo em nossas vidas. Por tanto tempo, vivemos fazendo e buscando exatamente o oposto. Não é mesmo? Acreditar que se estivermos felizes, Deus ficaria satisfeito. Hoje, Deus está realmente nos revelando o que o agrada verdadeiramente. Como veremos no vídeo de hoje de Masaksama. Então, neste momento, eu gostaria de passar o vídeo para os senhores e compartilhar alguns pensamentos após o vídeo. Ok? Meishu Sama disse que, no mundo de Miroku, toda a humanidade seguirá a Jeta vegana. Agora, será que algum cristão aceitaria essa visão de Meishu Sama sobre Jeta? Pois, afinal, Meishu Sama disse que a sua igreja atuaria em consonância com o cristianismo e, se não conseguirmos convencer os cristãos a praticarem essa Jeta que Meishu Sama nos indicou, nossa atuação em consonância com os cristãos nunca será cumprida. Ou seja, não seremos capazes de corresponder à vontade de Meishu Sama. Vocês da Igreja Mundial do Messias podem pensar que isso é difícil, que é quase impossível fazer os cristãos praticarem a Jeta de Meishu Sama. Mas eu, pessoalmente, não acho isso. Eu não acho que é impossível. Na Bíblia, na Epístola aos Hebreus, está escrito o seguinte. Quando Cristo veio ao mundo, disse a Deus, Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, Aqui estou para fazer Tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro, Cristo disse, Não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, Aqui estou para fazer Tua vontade. Ele cancela, Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados, e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Isso é o que está escrito na Bíblia. Aqui, o termo holocausto significa o ato de queimar um animal inteiro, como uma vaca ou uma ovelha no altar, para expressar gratidão a Deus. Em essência, esse era o alimento ofertado para Deus, que tinha um aroma agradável de carne animal assada. Ou melhor, assado de, por exemplo, carne de vaca. As pessoas acreditavam e presumiam que Deus gostava de comer carne, e que Ele gostava do aroma da carne assada. Em outras palavras, do aroma de um churrasco. Mas vejam, vejam o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está nos dizendo que Deus não queria nem mesmo esses alimentos, essas carnes que eram oferecidas a Ele. Nós pensávamos que o aroma de um churrasco era agradável a Deus, mas não, era desagradável para Ele. Deus não queria comer carne e sequer lhe agradava o aroma de um churrasco. Bife, bistecas, hambúrguer, churrasco, não é isso o que Deus quer. O aroma desses pratos não era agradável para Ele. Agora, todos nós concordamos que Deus vive dentro de cada um de nós. Não concordamos? Afinal de contas, nós oramos para Deus todos os dias nas palavras de oração, dizendo, Se Deus está vivo dentro de nós, será que não queremos agradar a esse Deus? Quer dizer, caso Deus não esteja feliz, como é possível as nossas vidas serem cheias de felicidade? Em outras palavras, como podemos querer um churrasco e o seu aroma se Deus dentro de nós não quer isso? Mas esperem, nós gostamos de comer carne, não gostamos? Nós gostamos do aroma de carne assada, não gostamos? Mesmo vocês que decidiram seguir a dieta vegana, a dieta que Meshusama disse que a humanidade seguirá no paraíso terrestre, gostavam de carne antes, não gostavam? Será que não temos o desejo de comer carne e achamos que o aroma do churrasco é, no mínimo, incrível? A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é a seguinte. Se Deus, que vive dentro de nós, não quer comer carne e não sente ser agradável o aroma de um churrasco? Quem os quer? Quem os quer? Quem faz com que nós queiramos comer carne e sentir o seu aroma? Bem, se não for Deus, não pode ser ninguém mais além de Satanás. Satanás. Quer dizer, se estamos desejando algo que Deus não quer, quem mais poderia ser senão Satanás, o inimigo de Deus e Jesus? Antes, pensávamos que Deus gostava de carne e a ofertávamos para Ele. Ou melhor, talvez fôssemos nós que gostávamos de carne e assumíamos convenientemente que Deus também gostava. Nós pensávamos que, ao ofertarmos o sangue e a carne de animais para Deus, nossos pecados poderiam ser perdoados e poderíamos estar sendo santificados. Mas Jesus está dizendo para nós que não estávamos sendo santificados por nenhuma dessas coisas e que elas não purificam nossos pecados. Vejam o primeiro trecho que eu citei há pouco, onde diz que era para que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Através de Jesus, nós já fomos santificados. Mediante essa única oferta, mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre, os que estão sendo santificados. Senhores, através de Jesus, nós já fomos feitos santos e perfeitos. Nossos pecados foram completamente purificados e não há necessidade de ofertarmos carne ou o seu aroma a Deus para a expiação dos nossos pecados. Por que, então, continuamos a comer carne? Vocês querem dizer que querem comer carne, algo que Deus, vivo dentro de vocês, nem sequer quer e sente ser um aroma desagradável? Isso simplesmente não faz sentido nenhum se vocês dizem que acreditam em Deus e Jesus. Quer dizer, o governo, o governo de Satanás tem que acabar, não tem? Na verdade, isso já acabou dois mil anos atrás. Não deixem que Satanás dentro de vocês tome conta dos seus sentidos e que os faça ceder, faça ceder para esse desejo, a ânsia por carne, o hipnotizante aroma de um churrasco. A questão em jogo aqui não é se vocês querem comer carne ou não. A questão é que não há mais a necessidade de vocês comerem carne, pois todo o sangue necessário, todo o sangue necessário já foi derramado na cruz. E quanto aos peixes, então? Muito bem. Essa é uma boa pergunta. Mesmo depois da ressurreição, Jesus comeu peixe. Sim. Jesus comeu peixe. Vocês têm razão. Mas eu diria que nós vivemos em uma época completamente diferente da de Jesus. Vivemos em um mundo onde bilhões de peixes são capturados pela pesca comercial todos os dias. Não acho que conseguimos justificar o sacrifício de todos esses peixes só porque Jesus comeu alguns do mar da Galileia dois mil anos atrás. Meishu Sama compôs o seguinte salmo. Eu construirei o paraíso onde todas as criaturas vivas abaixo do sol vão se alegrar e serão felizes. Para Meishu Sama, no mundo ideal que virá, todas as criaturas vivas abaixo do sol vão se alegrar e serão felizes. Todas as criaturas vivas. Todas as criaturas vivas, obviamente, incluem os peixes. Meishu Sama defendeu que no mundo de miroco, toda a humanidade seguirá a dieta vegana. Ou seja, no mundo ideal de Meishu Sama, nenhum animal será morto para o consumo humano. Então, considerando todas as razões óbvias sobre as quais eu lhes disse hoje, para concluir, eu lhes digo que, com exceção dos peixes, seria muito difícil para qualquer cristão justificar o consumo de carnes. E sobre a questão dos peixes, vamos simplesmente abraçar o espírito de Meishu Sama, que imaginou a felicidade, felicidade de todas as criaturas vivas sob o sol e transmitir essa alegria para todos os cristãos. Quem sabe, talvez alguns deles venham a compartilhar a visão que Meishu Sama teve. O que eu posso dizer para qualquer seguidor de Meishu Sama é que, uma vez que Meishu Sama declarou que o paraíso terrestre é o lugar onde as pessoas praticam a jeta vegana, não há absolutamente nenhuma maneira de justificar o consumo de qualquer tipo de carne, incluindo peixes. Todos os seguidores devem isto para Meishu Sama, praticar essa jeta e difundi-la. Quer dizer, isso é tão simples. Se conseguirmos fazer com que toda a humanidade pratique a jeta vegana, isso será o paraíso terrestre. Por que vocês não iriam querer fazer isso? Não vamos ser um obstáculo para Meishu Sama, mas sim, sejamos parte da construção do paraíso terrestre. Em vez de explorar as criaturas vivas para o nosso consumo, vamos crer que nós somos unos a elas e regressar a Deus para aquele que criou tudo o que existe em todo o universo. Mais um ponto. Vamos aproveitar juntos um churrasco vegano, porque esse é o tipo de churrasco que Deus, Jesus e Meishu Sama querem e é o que lhes agrada. Eu estou indo para o Brasil no vindouro mês de novembro. A todos vocês no Brasil, vamos aproveitar o churrasco que agrada a Deus e juntos vamos nos divertir. Vamos nos divertir muito. Até lá então. Que vídeo forte, não acharam? Assim que a transcrição for publicada, iremos lê-la mais uma vez. Mas este vídeo é tão incrível que não pude deixar de compartilhar neste estudo hoje. Há tantas coisas que eu gostaria de abordar hoje, mas mencionarei apenas algumas sobre as quais tenho refletido neste momento. Esta mensagem realmente coloca muitas coisas em perspectiva para nós. Não concordam? Uma coisa que realmente me fez refletir é a maneira como tenho visto a comida até hoje. O próprio ato de comer. Percebi que por muito tempo consumi comida para alimentar o meu corpo físico e meus próprios desejos apenas. Nunca parei para pensar sobre a comida, seu consumo e sua profunda relação com o sangue expiatório de Cristo como estamos sendo levados a ver aqui hoje. Além disso, embora eu tenha dito que Deus está vivo dentro de mim e embora façamos esta oração diariamente e no início de cada estudo como o que temos hoje online, percebi que só penso na existência de Deus vivo dentro de mim em situações limitadas. Não em uma existência viva e abrangente em cada momento de minha vida. Em outras palavras, Deus está vivo dentro de mim quando tenho uma oração que gostaria de lhe oferecer ou Deus está vivo dentro de mim quando algo maravilhoso acontece e eu reconheço que vem dele e quero expressar minha gratidão. Mas, verdadeiramente vivo dentro de mim em cada momento, até no momento em que estou comendo, esta foi a primeira vez. Bom, eu posso até dizer que sim, reconhecia que Deus estava vivo dentro de mim quando eu estava comendo. Tipo, estou apreciando uma comida e agradecia a Deus por providenciar esta comida ou me permitir comer certa comida. Mas, nunca em forma tão profunda quanto Masaaki Sama está compartilhando conosco neste vídeo. De vivenciar este momento com Deus e chegar a pensar se o que eu estou comendo está do agrado dele ou não. Os senhores já pararam para pensar se o que nós comemos e consumimos está realmente no agrado de Deus? Além disso, os senhores já pensaram sobre esses desejos que temos? Por exemplo, como vemos aqui o desejo de comer carne. hoje reconheço hoje reconheço que por um bom tempo não entendia muito claramente a expressão Deus está vivo dentro de mim. Por que digo isso? É fácil achar que eu sei o que significa e utilizar isto como algo para agradar a minha conveniência. Por exemplo, os senhores participando hoje talvez ouviram ou tiveram um sentimento como se Deus está vivo dentro de mim e eu tenho um desejo de comer carne então não é Deus querendo que eu coma carne? Acredito que facilmente utilizamos essa verdade de que Deus está vivo dentro de nós como uma desculpa para alinhar e justificar os nossos desejos as nossas vontades não é assim? Hoje através deste vídeo de Masakissama não só vemos que o fato de Deus estar vivo dentro de nós não é o que faz termos desejos como estes mas como também estamos aprofundando nossa compreensão sobre este relacionamento com este Deus que vive e existe dentro de cada um de nós. eu pude ver através desta mensagem que acreditar em Deus em Jesus e em Micho Sama significa que eu tenho que abrir meu coração para reconhecer que há partes da minha crença que estavam por muito tempo enraizadas na minha conveniência e uma ideia ou imagem de como eu gostaria que Deus fosse Jesus e Micho Sama fossem em vez de quem eles realmente são ou que a verdadeira fé neles realmente significa para mim além disso neste vídeo onde Masak Sama compartilha o que eu posso dizer para qualquer seguidor de Micho Sama é que uma vez que Micho Sama declarou que o paraíso terrestre é o lugar onde as pessoas praticam a dieta vegana não há absolutamente nenhuma maneira de justificar consumo de qualquer tipo de carne incluindo peixes todos os seguidores devem isto para Micho Sama estamos sendo convidados não apenas a seguir Micho Sama 100% mas também a cumprir nossa missão como seguidores de Micho Sama não apenas praticando essa dieta vegana mas também disseminá-la nenhuma desculpa será suficiente não há mais justificativa para continuarmos em nossos velhos hábitos estamos em uma era em que podemos seguir Micho Sama 100% a escolha está aberta para cada um de nós o que eu posso dizer para qualquer seguidor de Micho Sama é que uma vez que Micho Sama declarou que o paraíso terrestre é o lugar onde as pessoas praticam a dieta vegana não há absolutamente nenhuma maneira de justificar o consumo de qualquer tipo de carne incluindo peixes essas sagradas palavras são extremamente fortes não é pois estamos alinhando a vontade de Deus a vontade de Micho Sama e não o que eu gostaria não o que eu estou desejando não é assim Masak Sama continua todos os seguidores devem isso para Micho Sama praticar essa dieta e difundi-la quer dizer isto é tão simples se conseguimos fazer com que toda a humanidade pratique a dieta vegana isso será o paraíso terrestre gente olha só a missão que estamos recebendo do trono de Kyosho e Masak Sama por que vocês não iriam querer fazer isso não vamos ser um obstáculo para Micho Sama mas sim sejamos parte da construção do paraíso terrestre realmente este vídeo de Masak Sama me enche de esperança e é tão inspirador que tempo alegre de estarmos vivendo para aprender sobre o caminho de Deus e sermos autorizados a servir com nosso corpo e alma vamos receber esta verdade de Micho Sama esta verdade de Jesus Cristo com corações bem abertos e compartilhar com toda nossa família amigos entes queridos e qualquer um com quem possamos entrar em contato em um por um juntos vamos trazer este paraíso a terra muito obrigado a todos e que toda glória toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre am 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 Legenda Adriana Zanotto